Um restaurante em Porto Belo que estava em área de marinha na Praia do Baixil, na Enseada Encantada, foi demolido após determinação da Justiça. A solicitação foi um acordo com o Ministério Público Federal. O órgão fiscalizador entende que a área deveria ser integrada ao Plano de Recuperação de Área Degradada, o PRAD, que existe no local. O restaurante era objeto de um processo iniciado em 1994, que também exigia a demolição de um hotel que estava sendo construído nas proximidades da região. A revitalização do local será feita após aprovação do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.